Eu acho que o Congresso é que tem que decidir. Aqui é que é o locus para decidir essa matéria. A gente não pode falar em financiamento público, privado de campanha, sem saber qual é o modelo eleitoral. Se vai ser modelo majoritário, proporcional, em lista, nós precisamos definir. Isso não é competência do Supremo. Isso é competência, claro, do sistema político, do Congresso. Por isso que o locus é o Congresso.